Todos os dias, notícias que menores de idade participaram de homicídios, latrocínios, roubos ou foram apreendidos com drogas. Droga e roubo de aparelho celular, isso é constante. Crianças e adolescentes envolvidos com o lado mais obscuro da sociedade. A gerente de atendimento socioeducativo do Amazonas explica que a entrada deles nesta vida, muitas das vezes, é para sustentar o próprio vício. A maioria dos nossos adolescentes são usuários de drogas e com certeza é para sustentar o vício, para poder comprar a droga e eles também são muito usados para fazer esse meio de levar a droga, vender a droga para o adulto, para o traficante. Menores não cometem crimes. O termo correto de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente é ato infracional e caso isto aconteça, é nesta delegacia que tudo é apurado. Quando o adolescente é apreendido, trazido para cá, para essa unidade, é feito um apuratório. Todas as pessoas envolvidas, ou que tomaram conhecimento, ou que tem notícia, ou que tem confirmação ou testemunha, são ouvidas, suas declarações reduzidas a termo, instaurado um procedimento apuratório e encaminhado ao promotor de justiça. Depois do Ministério Público, o caso chega na mesa desse magistrado. Bismarck Gonçalves Leite é o juiz da infância e da juventude. A prioridade e o objetivo é a ressocialização, é fazer com que esse menor volte ao seio familiar de uma maneira educada, ressocializada. Por isso que é importante, é interessante que a família faça parte desse trabalho também. E o problema cresce a cada dia. No primeiro semestre deste ano, 243 jovens foram apreendidos por tráfico de drogas, 262 por roubo, 22 por estupro, 102 por lesão corporal e 122 por furto. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, cerca de 127 menores são apreendidos por mês aqui no Estado. O que chama a atenção também é o envolvimento de crianças e adolescentes em homicídios. Durante todo o ano de 2013, foram 15 casos. Mas no último relatório divulgado pela SSP, foram 16 casos só nos primeiros seis meses deste ano. Quem comete estes atos infracionais, dependendo da medida sócio-educativa determinada pelo juizado, o menor pode parar no Centro de Ressocialização da Guimar-Feitosa, na zona centro-oeste de Manaus. A nossa função aqui não tem a função carcerária, eles não estão presos. Aqui é um centro sócio-educativo, que é um tripé. O Estado, representado por nós, a família, que é muito interessante, muito importante nesse processo, e o adolescente. Então, aos finais de semana, o centro é aberto às famílias que comuniquem os seus adolescentes aqui dentro. Por lei, os menores não podem ser identificados. Este está há quatro meses na instituição. Desde que chegou aqui, se dedica à horta da unidade. Estava triste, só pensando aqui o que aconteceu, né? E agora, como me colocaram para cá, deu para lhe ver o coração agora. Todos aqui passam os dias ocupados, seja na horta, na quadra de esporte, na sala de aula ou na padaria. É interessante salientar que o nosso adolescente aqui, ele sai daqui devidamente certificado com esse curso. Ou seja, é um curso profissionalizante, né? Está dentro das diretrizes básicas do SINASE, né? Que é uma lei federal que rege sobre isso, juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Além da Dagmar-Feitosa, outras quatro unidades servem para cuidar destes menores. Três centros de internação, um semiaberto, né? Que é a medida de liberdade assistida e semiliberdade. E a finalidade desses centros socioeducativos é preparar esses adolescentes para voltar para o seu meio, para a sociedade, junto com a sua família. Então a gente investe muito na família e na educação. Existe caso de residência, que é um problema que nós temos aqui, porque já está atingindo a maioridade e aí não temos mais como ressocializar esse menor. Temos menores aqui com 10, 12 ações socioeducativas.